Fala rapaziada, como prometido, eu tô aqui pra falar pra vocês as melhores classes e armas do Warzone atualizado porque nós tivemos algumas mudanças recentemente, ok? Então vamos começar sem muita enrolação, pra você já saber quais são as melhores armas pra você tá utilizando nesse momento no jogo. A boa notícia é que algumas armas novas entraram no meta, enquanto outras não saíram. Então a gente tem ainda armas como a Base B, por exemplo, que ainda tá boa no meta, mas algumas opções novas acabaram chegando aí, ok? Tanto pra Resurgência quanto pro Battle Royale. Começando pelas ARs, infelizmente rapaziada, as ARs ainda são uma categoria de armas que estão muito abaixo do que deveria no Warzone, então a gente vai pular essa categoria, infelizmente, porque é tão esquisito a gente ter um Warzone, qualquer um onde não tem nenhuma AR que entre no meta, mas nesse momento é o que tá acontecendo, a gente não tem ARs no meta, porque a maioria das armas long range estão dominadas por outras categorias, tá? Então vamos pulando aqui pras categorias que importam. Fuzis de batalha, nós temos dois fuzis de batalha no meta. Um é a Base B, com uma pequena diferença na última classe, vou mostrar pra vocês, que é essa classe aqui de Base B, ok? Essa classe rapaziada, ela serve tanto pra Resurgência quanto pro Battle Royale e ela é muito boa pra controlar o recoil horizontal da arma, ao mesmo tempo que você fica fora do minimapa ali quando você atira, porque você tá usando um silenciador, beleza? Começando aqui pela classe da Base B, vocês vão estar utilizando o silenciador grande, que é o segundo. O cano é o primeiro, longo Bruin. A empunhadura é a empunhadura pesada de suporte Bruin, essa daqui, ok? A lente é a Corio Eagles Eye, lembrando que tudo que eu for falar em relação a lente, lembre-se, lente é a gosto. Eu vou falar a lente que eu mais gosto, mas você pode estar utilizando qualquer outra, ok? Carregador de 45 projéteis, perfeito. Passando aqui pra outra arma que tá no meta, a gente tem a MTZ-762, rapaziada. E a MTZ-762 é com essa classe aqui. Essa é uma arma que ela tem um TTK até melhor do que a da Base B, mas ela tem menos bala e ela é mais difícil de jogar a longas distâncias. Só que ela tem duas formas de você jogar com ela e as duas estão no meta, tá? Uma é você usando ela full automática, que é normal, segurando o dedo e atirando, e a outra é como semi-automática. Ela como semi-automática, ela vira uma espécie de DMR ali, e a melhor DMR do jogo no momento é essa arma. Ela semi-automática tem um TTK muito bom, desde que você consiga encaixar algum headshot ali no meio. Então, o silenciador é o segundo, o VT-7, ok? A empunhadura já é diferente. A gente vai estar utilizando a empunhadura vertical com pivô Bruin. Vocês vão reconhecer facilmente por essa empunhadura que tem esse vácuo aqui no meio, tá? Esse espacinho aqui, ok? Carregador de 30 projéteis, que é o máximo dela. A coronha é a terceira, coronha de assalto de proximidade. E a lente a gosto, mas eu gosto da Coral e Ghost Eye. Lembra, essa arma é uma arma boa pra solo, mas trio e squads, ela pode ser um problema, apesar do dano ser muito bom, por conta de pouca bala, né? 30 balas pra trio e squad é muito pouco, vocês sabem disso, ok? Então, passando pra próxima categoria, rapaziada, a gente vai ter as SMGs. Então, das SMGs, tem boas notícias, porque novas SMGs acabaram entrando no meta, tá? Então, por exemplo, a gente ainda tem a Striker e a Swarm sendo extremamente competitivas, mas a gente tem duas opções muito boas além delas, que é a Uzi clássica, que é a WSP9, tá? O TTK dela tá praticamente igual o da Swarm, que é a outra SMG. Só que ela tem um porém, ela tem uma cadência mais baixa de tiro. O que faz com que, se você errar algum tiro com ela, seja menos... Você seja menos perdoado, você é mais punido se você errar um ou dois tiros, porque ela tem a cadência muito mais baixa, que pode piorar muito o TTK. Mas ela acaba que tem um TTK melhor do que o da Swarm, tá? Então, essa aqui é a classe da Uzi clássica, né? Da WSP9. Vocês vão estar utilizando a primeira coronha, coronha de fábrica, essa daqui. A lente refletor MK3. Isso é pra quem não gosta da mira de ferro dela, que é o meu caso, tá? Então, eu utilizo ela assim, ok? Carregador de 50 balas, 50 projéteis. Protetor de mão F-TAC MSP, é o segundo, ok? E o cano é o último. Cano curto leve RIS, ok? Essa arma é pra ela ficar mais ou menos com esse feeling aqui, né? Vocês estão vendo aqui. O problema dessa arma, como eu já falei, a cadência dela é mais baixa. Então, você tem que tomar cuidado pra você não errar. Mas se você acertar todos os tiros, ela é completamente meta, beleza? Passando aqui pra outra SMG que tá no meta. Essa aqui é do MW2. É a ISO 9mm. Ela tá com um TTK tão bom quanto as melhores SMGs, ok? E um alcance até um pouco melhor. Mas ela tem aquele defeito de ser uma arma do MW2. Então, ela tem um pouco mais de recoil visual do que o normal. E é meio difícil buildar ela. É meio difícil fazer classe pra ela. Porque os acessórios não fazem a mesma coisa nas armas do MW3 e do MW2. Por exemplo, as coronhas. Se você for prestar atenção, as coronhas são horrorosas. Elas tiram muita coisa, enquanto elas não dão quase nada em troca. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Se tu botar o sem-coronha nela, ela melhora muito pouco a mobilidade dela. E ela piora 106% do recuo, mano. Do controle de recuo. Isso aqui é completamente imbecil, tá ligado? É um acessório que não era pra ser assim. Mas enfim, rapaziada. Vamos lá pra classe da ISO 9mm. Não utilizem cano nela. Não tem nenhum cano nela que faça algo bom ali, sabe? Vocês vão estar utilizando o silenciador pequeno Sonic, ok? A empunhadura é a segunda, a empunhadura vertical Seraphic, algo assim. Não sei como é que fala. Mas enfim, é o melhor attachment pra ela. Porque ele vai te dar bastante mobilidade, controle de recuo. E tirar muito pouco da sua mobilidade, ok? Tambor de 50 projéteis. Infelizmente, ela não tem um carregador de 40 ou de 38, algo assim. Ela tem esse de 50 e ele é bem pesado. Ele tira muita mobilidade dela. Vocês vão estar utilizando a lente refletora. Isso aqui é muito importante pra vocês deixarem a arma com um feeling muito próximo das armas do MW2. Ou do MW3, ok? Essa lente aqui, ela tira muito o recoil visual da arma. Vocês vão ver. E a coronha, eu gosto de utilizar a Demo Fade TAC. Porque ela vai te dar 10% de velocidade de strafe speed aqui, ok? E um pouco de velocidade de corrida. Como vocês podem ver, olha só. Eu vou atirar com ela e vocês vão ver o recoil visual dela. É bem menor o recoil visual dela, ó. Com essa lente, diminui muito, muito, mano. Então dá pra jogar com ela bem tranquilo, ó. Você consegue ver perfeitamente aonde você tá atirando, ok? Essa aqui é a classe. Agora vamos passar pras outras duas SMGs. Essas vocês já conhecem, né? Então, a Striker, ela é meta. Porém, ela é meta de movimentação. Inclusive, essa classe tá errada, tá? Eu acho que eu... Não, não. Tá certa. Desculpa. É essa classe mesmo. Rapaziada, vocês vão estar utilizando o silenciador pequeno Sonic nela. O cano é o terceiro. Cano Strike Stubby. A coronha é a primeira. Coronha Tática FSS. Aqui o acoplamento é o primeiro. Protetor de mão Edge BW4XRK. E o carregador de 30 projéteis. A ideia dessa Striker é ser uma arma feita pra velocidade de movimento, tá? Olha a velocidade de strafe speed dela, cara. Tá vendo, ó? O strafe speed dela é muito rápido, ó. Então, é uma classe totalmente voltada pra velocidade de movimento. Pra você que gosta de se movimentar mais rápido. Ela é uma das melhores, tá? Mira rápido, olha só. Tudo que ela faz é rápido, cara. É muito boa mesmo. Então, a Striker, ela é meta. Lembrando, o TTK dela é um pouco abaixo das outras SMGs. Porém, ela tem uma mobilidade insana. Ela é muito boa de movimentação, ok? Passando aqui pra WSP Swarm, que é a principal SMG do Meta. Pelo menos é a que a maioria das pessoas estão utilizando no momento. Eu só tenho uma mudança que eu fiz nela recentemente. Que é a mudança de classe. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó. Eu tô usando esse aqui. O primeiro cabo, né, nela. Ela vai ficar desse jeito porque ela vai ficar sem lente, tá? Então, o silenciador pequeno Sonic é o que eu uso nela, ok? Protetor de mão é o segundo. Protetor de mão, F-TAC, MSP é o acoplamento. Carregador de 50 projéteis. Tem gente que usa 100 projéteis. Na real, nem muda tanto a velocidade de movimento assim, como vocês estão vendo. Algumas coisas quase não mudam, tá? Então, tem gente que tá utilizando isso aqui. Eu gosto de utilizar de 50. Eu acho que 100 é um pouco de exagero. E a coronha é a primeira, rapaziada. Coronha Pesada FSS Fortress, ok? Essa aqui é a classe que eu tô utilizando na WSP Swarm no momento, ok? Passando aqui pras Shotguns, rapaziada. A gente tem a Raymaker. Como uma Shotgun muito boa pro meta aí. Então, essa aqui é a classe dela que eu tô utilizando no momento. Estrangulador Bryson. Cano longo Imperator. Bafo de dragão. Carregador de 12 projéteis. E o 100 coronha. Então, essa é a classe da Raymaker. Rapaziada, enquanto eu editava esse vídeo, eu fiz os testes nessa Shotgun e descobri que essa 12, além de estar no meta, ela tá bem quebrada. É provavelmente a 12 mais forte que a gente tem no momento com essa classe. Eu vou falar logo pra vocês, porque, tipo, como vocês sabem, logo, logo as pessoas vão começar a utilizar. Então, faz parte do meu trampo mostrar pra vocês. Mano, as 12 desse jogo estão muito fortes. Estão muito fortes. As três dozes. A Lockwood 680, a Raymaker e a Riverter. As três estão muito fortes. Mas essa aqui tá bem absurda. Porque ela é uma SMG, cara. Ela é uma SMG. E eu achava que ela não dava dano nenhum. Mas com a classe certa, ela dá bastante dano. Até com alcance considerável, clã. Então, essa aqui é a classe dela, tá? E como vocês podem ver, ela atira assim, né? Pra ressurgência, é um pesadelo. Só que você pode fazer isso aqui, usar a postura tática. E aí o negócio fica louco, velho. Porque você não perde mobilidade. Mira muito rápido ainda. E, nossa, olha como é que fica o seu hipfire, mano. Isso aqui tá bem forte. Você tem 30 balas pra usar. E as 30 balas não tiram muita mobilidade dela. Então. É, é. A classe é essa aqui, clã. Cano longo, tá? O segundo. Cano longo, essa é a Draven. A boca é o estrangulador Bryson. A empunhadura. É a empunhadura angulada Bastion Bruen. Calibre incendiário aqui. A terceira, munição incendiária. E o carregador de 30 projéteis. Bom, essa é a classe. E é isso. Vamos pra próxima, rapaziada. LMGs. LMGs, a gente tem duas das melhores armas do meta de long range atualmente nas LMGs. Nos fuzis de batalha, a base B e a MTZ, elas são muito boas à média distância. E pra ressurgência, funcionam bem. Nas LMGs, rapaziada, a gente tem a PKM, né? A Polemiot. Ela domina o meta atualmente. Vocês sabem que muita gente tá jogando com ela. A classe é a mesma do meu último vídeo, tá? Então, vocês vão estar utilizando silenciador grande. O cano é o... Lembrem-se, a primeira coisa que vocês vão utilizar é isso aqui, ó. O kit de conversão, tá? Nela. Vocês vão liberar isso aqui e usar isso aqui. Aí, os attachments. Silenciador grande, o segundo. O cano é o primeiro cano. A lente, a Coral Eagles Eye. E a coronha é a segunda coronha de redução. Ok? Aqui, essa classe vai ficar desse jeito. E a gente tem outra LMG no meta, que é a Attack Eradicator. Essa daqui é pra quem curte mais mira de ferro, tá? Mas vocês vão ver que o recoil dela é muito, muito, muito tranquilo de controlar. Olha só. Só que ela tem uma particularidade, rapaziada. Ela tem uma cadência muito mais alta nos primeiros tiros, ó. E depois diminui. E depois fica com mais recoil. Então, ela é aquele tipo de arma que no recuo inicial, ela é muito tranquila de controlar. E depois ela vai ficando mais esquisita, tá? Qual que é o rolê dela? A cadência dela só reseta depois de alguns segundos. Ela não reseta no momento que você para de atirar, ok? Então, tentem sempre utilizar os primeiros tiros dela bem precisos. Porque depois, quando baixa a cadência dela, o TTK dela já piora bastante, tá? Mas ela é muito, muito boa mesmo, porque ela é muito precisa. E ela é o tipo de arma que você consegue acertar os caras do outro lado do mapa, mano. Porque ela tem um Bullet Velocity absurdamente alto de 1173. Que é muito alto, tá? Vamos lá para a classe da TAC Eradicator. Cabo, Empunhadura de Combate, é o segundo aqui. Coronha, é a terceira coronha, TAC Vert. O Cano, é o Cano Longo Conquer. A Empunhadura, é a Empunhadura Vertical com Pivô Bruem. E o Silenciador, é o segundo silenciador, o Silenciador Grande. Essa aqui é a classe da TAC Eradicator, ok? Passando aqui para os próximos, fuzis de atirador. A gente não tem nenhum no meta, nenhum fuzil de atirador quebrado ou forte, no lado do tipo. Snipers. A Katia MR One Shot, tá? Essa é a melhor classe que eu encontrei para ela. Ela não é um sniper que você quer rushar com ela. O que você quer é atirar e encaixar seus tiros de muito longe. E essa classe é feita para isso. Ela tem uma boa velocidade para mirar. Ela não perde muito velocidade para mirar com essa classe. E ela ainda mantém aqueles tiros encaixando de muito, muito, muito longe, ok? Então, o Silenciador é o Silenciador Extra Grande Sonic, ok? O Cano é o terceiro, o Cano Zang 34. A lente é a Forge TAC Delta 4. A coronha é a de revestimento de coronha tática, a terceira. E a munição .50 ponto de lança. Esse aqui que dá muita velocidade de bala para ela. Muito bom essa munição, cara. Passando aqui para as próximas, a gente tem essa pistolinha demoníaca aqui no método. Ela está muito forte, muito forte. É o melhor TTK de perto, tá? Por exemplo, de longe a gente tem a PKM e a MTZ762 com os melhores TTKs. De perto é isso aqui, rapaziada. De perto é essa, a Kimbo, essa pistolinha Kimbo. Ela está muito, muito, muito boa mesmo, tá? Então, rapaziada, Silenciador Extra Grande Sonic. É o terceiro, ok? Sem cano. Laser X10. Esse aqui, ó. X10 Sidearm L400. Cabo, obviamente. A Kimbo, né? Punhadura dupla. Tambor de 40 balas. E o gatilho. Isso aqui é um dos itens mais importantes. Gatilho XRK Lightning. Isso aqui é o que vai fazer ela ficar com essa cadência aqui que vocês estão vendo agora, olha só. Ela atira muito rápido, mano. Muito, muito, muito rápido. Enfim, rapaziada. Essas foram as classes. E eu queria falar agora sobre perks também, tá? Porque algumas pessoas estão perguntando, olha, quais são os melhores perks. E normalmente eu não cubro isso aqui. Mas eu vou cobrir hoje porque... É importante ter algumas coisas estranhas acontecendo, tá? Vamos lá, rapaziada. Primeiro, esse aqui é o meta perk que normalmente a galera tá utilizando, né? Temperado faz você só passar duas placas. Isso é muito bom. Melhora muito a sua movimentação. Mãos leves pra você recarregar rápido as armas. Acelerando pra você sempre tá correndo mais rápido. Normalmente não tem nenhuma outra opção tão boa assim pra você fazer, pra você tá utilizando, ok? Porém, rapaziada. A gente tem esse daqui, ó. Que é o Alpinista. Esse perk é extremamente, absurdamente quebrado. Esse perk você pode cair de alturas muito, muito maiores. E não morrer ou tomar pouquíssimo dano. Pra Wondel ou Ressurgência ou mapas que você às vezes tem que dar uma fuga pulando de um prédio. Você literalmente não precisa abrir o paraquedas. Eu já fiz o teste. E várias vezes é extremamente absurdo a velocidade que você pode cair sem tomar dano. Combatente experiente é muito bom na solo, é OD, enfim. Mas a galera o acelerando pra ter mais corrida tática e é bem importante também. No lugar de temperado, rapaziada. A gente tem, aliás, temperado não. No lugar de alerta vermelho tem um perk que muita gente tá dizendo que ele tá muito forte. Que é o Aptidão. Qual que é a questão desse perk? Aparentemente ele tá bugado. Ele melhora muito a distância que você consegue ouvir os passos no jogo. Então, pra quem quiser uma opção que não seja o alerta vermelho. Esse perk ele vai fazer com que você ouça os passos de muito longe. Ele vai reduzir o som ambiente no geral. Tudo vai parecer mais baixo. Mas você vai ouvir o som dos passos dos caras de muito mais longe, tá? E tem outro detalhe também. Que é o fato de que quando você passa por cima de minas ou coisa do tipo. A bomba não explode na hora. Ela tem um delayzinho maior pra explodir. Então, é um perk bom. Tá? Então fica ali entre o alerta vermelho e o Aptidão como os melhores perks. Mais fortes, assim, pra vocês estarem utilizando. Ok? Eu vou continuar com o alerta porque eu gosto bastante do alerta. É isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Um grande abraço pra você. Espero que vocês curtam esse conteúdo. Se inscreve. Deixa um like aí pra não perder os próximos. Conto com vocês. Um abraço. Fui. Falou. Até mais.